Olá amigos, você já se perguntou por que o linguado é um dos peixes mais caros do mundo? Este majestoso peixe chato é frequentemente aclamado como o rei dos pratos de marisco, com um preço elevado que desafia a curiosidade de muitos. No vídeo de hoje, junte-se a nós para descobrir por que o linguado tem um preço tão alto. Alibut é um grande peixe chato encontrado nos oceanos Atlântico Norte e Pacífico Norte. Conhecidos por seu tamanho impressionante, alguns indivíduos de Alibut podem pesar mais de 600 libras e crescer até 2,5 metros de comprimento. Esses peixes que vivem no fundo são apreciados por sua carne firme e branca, o que os torna uma escolha popular na culinária de todo o mundo. O preço do alabote pode variar dependendo da época e das condições do mercado, é um dos peixes da mais alta qualidade, com o preço médio de varejo do alabote variando de 10 a 18 dólares por quilograma. Devido ao seu alto preço, este peixe corre atualmente o risco de ser sobrepescado, por isso todos devem consumi-lo com moderação. O peixe Alibut é um peixe com ciclo de vida e biologia únicos, inicia o seu ciclo de vida como uma pequena larva flutuando na água e depois sofre metamorfose em peixe de fundo chato, quando se torna adulto. Seus olhos se moveram para um lado do corpo, o que lhes permitiu deitar no fundo do mar e se adaptar melhor ao habitat do fundo do oceano. Os peixes Alibut são predadores de ponta, comendo peixes menores e com conchas. Eles podem atingir um tamanho impressionante, alguns dos quais podem atingir até 2,5 metros de comprimento e pesar até 600 quilos. Os alabotes distinguem-se pelos seus corpos planos em forma de diamante que lhes permitem misturar-se perfeitamente com o fundo do oceano, tornando-os predadores de emboscada eficazes. O alibut habita as águas profundas e frias dos oceanos Atlântico Norte e Pacífico Norte. Os peixes alibut exibem uma série de comportamentos de movimento, desde mudanças locais até migrações de longa distância, onde normalmente migram para águas mais rasas durante os meses mais quentes para se alimentar e se deslocam para áreas mais profundas. Reproduzir. Estes padrões de migração são largamente influenciados pela temperatura da água, pela disponibilidade de alimentos e pelas necessidades de reprodução, tal como algumas espécies de aves viajam centenas de quilômetros entre os seus locais de alimentação e reprodução. Entre os factores que contribuem para o elevado valor do linguado estão, em primeiro lugar, o facto de ser um dos maiores peixes chatos do mundo, capaz de atingir tamanhos impressionantes em comparação com outros tipos de peixes chatos. Esse tamanho maior resulta em cortes de carne mais macios, saborosos e de melhor qualidade, adequados tanto para fins comerciais quanto culinários. O segundo é devido a alta demanda e popularidade. O peixe alibut tem um sabor suave e doce e uma textura de polpa firme que o torna popular na culinária mundial. Sua carne se adapta bem a diferentes técnicas de cozimento, incluindo grelhar, refogar e ferver, o que os torna versáteis para diversas receitas. O alibut não só oferece um sabor delicioso e é rico em proteínas e ácidos graxos ômega 3, mas também proporciona benefícios significativos à saúde. Seu tamanho impressionante e sabor delicioso fazem do linguado uma captura valiosa na pesca comercial e recreativa. A elevada procura por experiências prêmio de marisco fez subir significativamente os seus preços. A próxima razão é a oferta limitada e a sustentabilidade. As populações de alabote são cuidadosamente geridas para evitar a pesca excessiva e garantir a sustentabilidade a longo prazo. As medidas de gestão, tais como cotas de pesca e restrições sazonais, limitam a quantidade de alabote que pode ser colhida todos os anos. Este fornecimento controlado ajuda a manter populações de peixes saudáveis, mas também significa que as capturas disponíveis são limitadas, contribuindo para preços de mercado mais elevados. A colheita e processamento do linguado é também uma das razões pelas quais o preço deste peixe é elevado. A colheita do linguado requer equipamentos e técnicas especializadas, pois este peixe é frequentemente encontrado em águas profundas e frias e pode atingir tamanhos impressionantes. Os pescadores devem usar equipamentos duráveis e às vezes, trabalhar em condições climáticas adversas para capturar o linguado. Uma vez capturado, o grande tamanho e peso do alabote exige um manuseamento e processamento cuidadosos, consumindo mais tempo, esforço e recursos do que espécies de peixes mais pequenas. Além disso, a época de pesca do alabote é muitas vezes limitada a épocas específicas do ano para proteger a espécie durante o seu período crítico de reprodução. Fora destas épocas de pico, o linguado fresco está menos disponível e os preços podem aumentar devido à escassez. Esta sazonalidade afeta tanto a cadeia de abastecimento como os preços de mercado, tornando o linguado mais caro durante os meses fora de pico. A principal pescaria de alabote está localizada no Atlântico Norte e no Pacífico Norte, com capturas significativas provenientes do Alasca, Canadá e Noruega. Os custos associados ao transporte e distribuição do alabote destes locais remotos e muitas vezes distantes para os mercados globais aumentam o seu custo global. Além disso, o ambiente de água fria onde o alibute prósper exige uma pesca vigorosa, aumentando os custos operacionais. O alibute é frequentemente apresentado em restaurantes finos e receitas gourmet, aumentando seu status como um item de frutos do mar de luxo. A associação com uma culinária de alta qualidade e a disposição dos consumidores em pagar um prêmio por uma experiência gastronômica de alta qualidade contribuem para o aumento dos preços do pescado no mercado. O porco preto ibérico é uma raça milenar que remonta a mais de 12 mil anos, possuindo características genéticas específicas que o tornam especialmente adequado para a criação de saborosas carnes marinadas. Esses porcos possuem quantidade suficiente de gordura intramuscular e marmoreio que contribuem para a maciez e sabor do produto. A carne de porco ibérico tem uma aparência única em comparação com a maioria dos outros produtos de presunto e carne de porco. Em vez de ser rosa claro ou branco, a carne de porco ibérico costuma ser vermelha escura e tem muita gordura. Tradicionalmente, parece mais carne crua. Esta composição genética única é fundamental na criação de sabores que são difíceis de replicar com outras raças de porcos. Estes porcos são encontrados apenas na Península Ibérica e provém principalmente de Portugal, centro e sul de Espanha. Esta raça de porco é criada nesta região desde a antiguidade e continua a simbolizar a cultura espanhola até hoje. Eles se beneficiam do clima quente dos longos verões de sua região natal. Isso significa que o animal pode se mover livremente sem medo das duras condições do inverno. O sol quente também ajuda a produzir carne de porco mais saborosa, estimulando o marmoreio gorduroso para realçar o sabor. Além disso, beneficiam do terreno montanhoso, que incentiva o exercício e proporciona um sabor único que não se encontra em nenhuma outra raça de porco. Por isso, quando chefes e produtores procuram carne de porco de alta qualidade e sabor único, muitas vezes procuram porcos pretos ibéricos criados nesta região. Além disso, o estilo de vida e a dieta desses animais também contribuem para o seu sabor característico. Geralmente são alimentados com uma dieta composta principalmente de bolotas, azeitonas e outros alimentos naturais. Os agricultores escolherão estradas com carvalhos perto da quinta para pastoreá-los regularmente e todas as semanas. Cada porco comerá entre 7 e 10 kg de bolotas por dia, com esta dieta conferindo um sabor rico à sua carne em crescimento. Esta é a razão do sabor rico, da carne terra e suculenta do porco preto ibérico. Quando esses porcos amadurecem e atingem um peso padrão de 160 a 180 kg, eles serão transportados para a planta de processamento. O processo de abate de suínos é realizado de forma extremamente humana, garantindo que os suínos sejam tratados com humanidade do início ao fim. Depois de processar e cortar a carne de porco em diferentes partes, serão selecionadas as partes de carne de melhor qualidade e com maior teor de gordura, como coxas, barriga ou costas, para fazer bacon ou presunto. A carne é coberta por uma camada de sal marinho, que absorve a umidade. Isto é importante porque a redução da umidade inibe o crescimento bacteriano, preservando assim a carne. A quantidade de sal e as condições em que ocorre a salga, incluindo temperatura e umidade, são cuidadosamente controladas para garantir consistência e qualidade. Após a salga, os pedaços de porco são deixados em ambiente fresco e controlado. Este período de descanso permite que o sal penetre profundamente na carne, melhorando ainda mais a preservação e o sabor. Normalmente, esse processo dura várias semanas, durante as quais a carne de porco salgada passa por uma fermentação suave para adicionar um sabor complexo. Depois de envelhecida, a carne de porco salgada é inspecionada quanto à qualidade, embalada e depois distribuída como produto acabado e pronto para ser degustado ou como ingrediente de outros pratos. Todos os produtos carnes provenientes de porco ibérico apresentam uma qualidade excepcional, proporcionando aos comensais uma experiência culinária única e deliciosa, como nenhuma outra. Existem cortes de carne maravilhosos para comer, todos deliciosos, mas o mais popular é o presunto que vem da perna do porco. Este é um dos presuntos mais caros do mundo. A carne do porco preto é deliciosa, derrete na boca, tem sabor rico e levemente gorduroso. Desfrutar de linguiça chiso e salchichão de porco ibérico irá adicionar singularidade e variedade à sua refeição. Cada pedaço de porco ibérico demonstra a dedicação e o trabalho artesanal que envolveu a sua produção, criando uma viagem culinária verdadeiramente inesquecível. Todos estes elementos da agricultura e da transformação trabalham em conjunto para criar um produto final incrivelmente delicioso que só pode ser conseguido com porcos pretos ibéricos, por isso são procurados pelos chefes. E procurado pelos principais fabricantes do mundo. Desde uma dieta repleta de nutrientes benéficos até um estilo de vida que os ajuda a prosperar na natureza, é claro que os porcos pretos ibéricos têm realmente o que é preciso para produzir algumas carnes curadas. Melhor do mundo Música 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 Música